Eu quero começar esse vídeo de Muito maior do que a gente costuma ver nos jogos de base Todo o setor inferior da Lenda Baixada tinha ali torcedores do Atlético Estava preenchido pelo torcedor do Atlético Um torcedor de um perfil um pouco diferente daquele que costuma estar nos jogos Óbvio que você tinha aquele torcedor que é fiel Que não falta nenhum evento envolvendo o Furacão Mas um torcedor que não tem a possibilidade financeira de estar pagando só esse torcedor Estar pagando o valor do ingresso ontem pelo fato de ser só um quilo de alimento não perecível A gente sentiu que tinham vários casos ali de torcedores Vivenciando um dia muito especial junto ao clube que elas amam O que não é possível infelizmente Porque essa política elitista de ingressos do Petralha A gente sabe como é que é É a maneira como o Atlético quer lidar com sua torcida Mas em qualquer brecha possível a torcedora do Atlético vai mostrar Porque ela é a maior do estado Uma das maiores do sul do Brasil E está sempre do lado do Furacão Beleza? Então torcedor do Atlético Meus parabéns Fiquei orgulhoso Fiquei muito feliz O que só mostra que o Atlético é de todos Eu vou mandar um salve aqui para as marcas parceiras KTO, Evolução Pisos, United In Mandar um abraço para o nosso amigo Arno Bat Porque o papo que a gente vai ter agora é sobre dificuldades Não papo sobre soluções Eu acredito que o futebol é eterna busca por soluções Mas enfrentar esse Fluminense Entre dois jogos de semifinal de Libertadores Faz com que esse jogo ganhe um peso E é um peso diferente Não é um peso de Ah, vai ser um jogo muito importante É um peso como se fosse um fardo Se o Atlético pudesse não jogar Contra o Fluminense nesse momento O Atlético não jogaria Porque independente se for o time titular O que eu não acredito que vai acontecer Acredito sim no time reserva A cabeça dos jogadores De maneira natural A cabeça da comissão técnica De maneira natural A cabeça da diretoria De todos que estão ali trabalhando E todos que estão torcendo Vai ser o jogo contra o Palmeiras O que vai estar piscando mais, sabe? Essa semifinal Esse jogo de volta O fato do Atlético precisar só de um empate Para estar na final da Libertadores mais uma vez Faz com que esteja em luz neon vermelha Piscando na cabeça de cada um Mas vai que tá A temporada do futebol brasileiro Ela exige esses desafios A gente bate tanto na tecla Que essa sequência de jogos Que os principais clubes Eles acabam sendo impostos Não é algo saudável A gente tá vendo O torcedor do Atlético Ele vai ter que ter paciência O jogador do Atlético Ele vai ter que ter Muita mentalidade forte Pra enfrentar esse Fluminense E não é que o Atlético Não tenha condição De ir com o time em reserva Enfrentar o Fluminense A gente viu um Fluminense Muito sólido Muito competitivo Na mão do Fernando Diniz O Diniz que Assim como o Atlético Desde que aconteceu a separação Foram pra caminhos opostos O Atlético muito mais Com sucesso muito maior Com sucesso muito nítido Mas dá pra entender Que os dois amadureceram Mas o Atlético mesmo Com o time em reserva Tem um time muito bom Se você parar pra pensar Uma dupla de volantes Que vai ter uma certa força ali Com o Matheus Fernandes E com o Eric Ou com o Gumoro O Gumoro tá suspenso Tá libertadores Por que não botar o Gumoro em campo Sabe? Você deve ter o Terence Que já não joga Há algum tempinho O Terence Ele nitidamente Vem perdendo alguma Força ali Dentro desse time Tipular do Atlético Mas continua sendo Um meia de muita qualidade Assim como o Coelho Você tem um quarteto ofensivo De muita força Com o Pablo E o Romulo Compondo ali Que pode incomodar Muito esse time Do Fluminense Então a qualidade do time Não é questão É a mentalidade A gente sempre fala Das quatro Quatro partes Do jogo Físico Tático Técnico E mental E acho que vai ser O grande desafio Dos jogadores E da comissão técnica Mesmo com um confronto direto Muito forte Mesmo com um confronto direto Que pode manter o Atlético Na parte de cima Da tabela E reaproximar Atlético E Fluminense Porque o Fluminense Ele vem conseguindo Nos últimos jogos Pontuar até mais Que o Atlético O grande desafio Tá No Palmeiras O grande desafio Tá Em Tá focado No Palmeiras Sabe Acho que a gente Não vai ter Um grande público Na arena Tem até alguns casos De torcedores Que esqueceram O check-in Mas eu nem sei Se é um jogo Pra um grande público Sabe Eu acho que é um jogo Pra acontecer Menos Menos coisa possível Ali Pro Atlético Baixar as linhas Pro Atlético Jogar naquele Naquele modo Conforto O que não necessariamente É um modo Que corre poucos riscos Mas O modo que jogou Contra o Atlético Mineiro O modo que jogou Contra o Palmeiras O modo que jogou Contra o Bragantino Que foram as três Principais atuações Desse time Misto É um time Que baixa as linhas É um time Que se sente Muito confortável Defendendo E o Fluminense Naturalmente Por todo o trabalho Que vem sendo desenvolvido Pelo Diniz É um time Que gosta De ficar com a bola Que curte Ficar com a bola Então Não vai ser Nenhum sacrifício Pro Fluminense Ter 60 70% De posse de bola Mas os escapes Eles vão precisar Ser muito certeiros O Atlético Ele vai precisar Botar o Fluminense Em transições defensivas De maneira Muito exposta O que eu quero dizer Com isso O Fluminense Não é um time Que defende bem Transições defensivas Eu acho que é O grande ponto negativo De todos os trabalhos Do Diniz Que prejudicou Ele muito Inclusive No próprio Atlético E mesmo Com esse amadurecimento Do trabalho Do Diniz Eu acho que Ainda é um ponto Para a gente explorar Então Principalmente Ali no Coelho No Rômulo Nos volantes Essa transição rápida Ela precisa acontecer E é curioso Como a temporada Ela muda Como a temporada Ela As perspectivas Elas mudam Porque quando começa A temporada E o Fluminense Ele traz Bigode Traz Natan Traz Felipe Melo Traz Cano Se falava Se falava Nessa perspectiva Já que o Fluminense Fazendo com que Trabalhos se sobressaiam Fazendo com que Trabalhos Cheguem Num nível Maior Assim Podemos dizer Sabe Eu chego Em setembro Olhando para o time Do Atlético E vendo Também Como tanta coisa Mudou Para a gente Chegar aqui Brigando por esse G6 Sonhando com esse G4 Brigando para estar Nessa final de Libertadores Em algum momento Ali Desde a chegada Do Filipão Parecia impossível Dizer que Christian, Cuid O Pablo e Teran Seriam reservas Para você ver Como esse time Reserva É qualificado Também Dentro daqueles 14, 15 jogos Que a gente consegue De invencibilidade Esses 4 jogadores Eles são Fundamentais São os 4 melhores Jogadores do time Se duvidar E agora A perspectiva é outra O Christian Obviamente se machuca Está nesse processo De retorno Mas Mostra também A qualidade Do elenco do Atlético A capacidade Do elenco do Atlético Das disputas ali Serem disputas Muito equilibradas Das disputas ali Serem disputas Muito Muito próximas Linhas Tênue Entre Titulares E reservas Mas Eu fico pensando Com Cabeça do Torcedor Que estava na arena Nesse jogo Da base Como vai ser Como vai ser difícil Esse jogo contra o Fluminense Como vai ser difícil Superar o Fluminense Está em campo Para lutar Contra o Fluminense Mas como vai ser difícil Olhar Para a televisão Ou estar na arena Baixada E não ver Que o Atlético Está disputando Essa Semifinal De Libertadores O trabalho Da psicóloga Do clube Vai ser fundamental O trabalho Dos psicólogos Individuais Dos jogadores Vai ser fundamental Para buscar o famoso Foco Para buscar a famosa Mentalidade Para buscar o famoso Olhar para o jogo Sabe Porque Senão vai ser Um jogo muito Na mão do Fluminense Se o Atlético Não conseguir Trazer O fator Quero estar No topo Do campeonato Brasileiro A tona Sabe Acho que não tem Nenhuma outra motivação Maior que isso Estou preocupado Porque eu ainda não estou Garantido na Libertadores É basicamente isso Sabe E é um confronto direto Confronto direto Interessante De dois clubes Que eu Acho que surpreendem Assim na temporada O Fluminense Mesmo com as eliminações Nos Nos campeonatos internacionais O time se mantém forte O time se mantém competitivo E o Atlético A mesma coisa Não dá para falar Que a eliminação Na Copa do Brasil Tira valor da temporada Que a gente veio fazendo Vai ser gostoso Vai ser um jogo gostoso De sábado Reencontrar o Diniz E se Deus quiser Ter esses três pontos A mais Na nossa Na nossa classificação Na nossa tabela Para ir com mais moral E com mais tranquilidade E com mais força Enfrentar esse Esse palmeiras Que aí sim No Alias Park Vai ser uma verdadeira guerra Uma guerra não Mas vai ser Um confronto ali Entre Times que se respeitam muito Times que Acreditam muito No projeto No projeto Tchau, tchau.